Chussa a dele campanha para ajudar complexo do alemão e usa boné, alvo de fake news. Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, fora preso. Suja Meneghel apareceu no histórico do Instagram nesta sexta-feira de 21, com boné, alvo de fake news usado por Lula, PT, durante uma visita ao complexo do alemão no Rio, no feriado dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro. Perfis de apoiadores de Jair Bolsonaro, PT, chegam a divulgar que sigla estampada no acessório CPX faria referência a uma facção criminosa que atua no conjunto de favelas na zona norte carioca Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno das eleições presenciais 2022, no próximo dia 30. CPX, complexo usado para definir conjunto de cobridades, exemplo, complexo do alemão e complexo da maré, escreveu Lula. Quer um boné do CPX? Ao doar uma cesta básica no valor de R$ 150 ou mais, você ajuda o complexo e ainda ganha o boné do momento. Confira o passo a passo de garantir o seu no Voz Comunitário de Sierra, que fez questão de elogiar a iniciativa do líder comunitário René Silva e agradeceu o presente. Amei. Obrigada. René nasceu e cresceu no Morro de Adeus, uma das comunidades do Complexo do Alemão. O jornalista ativista criou a ONG Voz das Comunidades em 2005 e o projeto resolveu incentivar a doação de cesta básica para as famílias em situação de vulnerabilidade do conjunto de favelas da zona norte. O doador ganhou o boné com sigla CPX, além de Xuxa, Felipe Neto, Caio Brate e Tico Santa Cruz fizeram questão de gibir o boné nas redes. CPX é usado por moradores e por órgãos oficiais para se referir em regiões do Rio de Janeiro, que contam com grupos de favelas, CPX alemão com prague do alemão, CPX penha com prague da penha, CPX maré com prague da maré, CPX salgueiro com prague do salgueiro. Se em algum dos exemplos, a sigla já foi citada pelo perfil oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e consta no resumo da lei de diretriz instrumentária do governo estadual para 2023.